O que é que é pessoal sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de CSGO competitivo e estou aqui então com o Espressivo. Vamos short. Está tudo bem pessoal? Bem-vindos a um novo vídeo e espero que tenham gostado desta série. E estou aqui com o António que é um amigo do Espressivo e vizinho. Boas, boas pessoal. E pronto pessoal o António não tem YouTube, eu perguntei, não tem canal mas o Espressivo tem por isso o canal dele está na descrição. E vamos lá ver se voltamos aqui a ganhar um competitivozinho. Vamos lá ver como é que corre. Começamos como terroristas. Ok, eu dei aqui uma flash. F***! F***! Estava tudo aqui, ok. Está um A-Longue. Está um A-Longue fora está um 2B, ok? Um A-Longue? Sim, um A-Longue. Já está? 2B. 2B, cuidado. Está apontado. Vou olhar para o short se calhar. Não, espera está aqui com o... Espera está um aí debaixo. Ok, já, já. Vou olhar para o short ou A-Longue. Ok, está um A-Longue. Está um A-Longue. Ok, legal. Estou mais uma vez a jogar na conta do Slend, portanto já sabem quem é o Slend e pesquisem o canal dele. Se eu me lembrar eu ponho o canal do Slend na descrição. Vamos eco? Não, não, compre. Compre. Se tiveres dinheiro, compre. Eu tenho. PN-Venta, exato. PN-Genta. Vai short, vai short. Vamos... 2B é short, 3B é longue. Eu vou short. Eu vou short. Ok. Eu tenho a bomba. Matou o gajo, matou o gajo. Avança short. Já matei, já matei. Agora, planta. Você está a plantar? Planto, sim, sim. Out shot A-Longue na CT. A-Longue short. Eu estou a cantar. Matou o gajo, matou o gajo da longue. Boa, boa, boa. Eu morri estupidamente, mas que é que nem sei. Ok, ele só tem... PN-Venta, espera, espera. Estão a olhar short? Eu estou a ver short. Ok. Ponto mais para cima da parte. Aqui no longue. Ponto um bocadinho mais para cima, que isso é os pés. Ok. Olha para o longue. O gajo está a ver. Oh, eu ia matar a longueira. Vem jogar. Alguém quer uma nova? Não, não. Next. Vou comprar na ida agora. Eu estou com a lei a atuar na deleição da costa. Agora está a ser a P90. É? Mas já estou aqui a brincar um bocadinho com a AW, tipo, contra bots e essas coisas. É, é, é. Ok, vamos o quê? Vamos, vamos fazer o mesmo. Um, três já. É, é até, tem um bar. Eu não tenho flash. Calma. O que é que foi isto? Está aqui um, está aqui um, está aqui um. Está aqui um, está aqui um. À direita. Ui. Por que é que é isso? Não, não. Foi uma arma, uma MP7. Jesus. Lento, lento, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Caga nisso, caga nisso. Caga nisso. Não estou nem. Não, eu estava a ver se estava ali algo. Um vai estar no short, certamente. Portanto, vai a NN, a NN. Ok, está aí, está aí. O que eu vi? Calma, 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 calma. Não precisavas de te dar do reload. Já, já. Foi segredo. É claro. É claro. É claro. É claro. É claro. Fooooooogo. É sério. É sério. Será que ele tem tempo? Ai, Jesus. Tem, tem. Tem tempo. Tem tempo. Jesus. Foi bem jogado, porém? Foi, foi. Foi muito bem jogado. Isto é que já devias estar à espera para disparar. Sim. Tudo foi por anos. Bem jogado, porém. Eu gosto da foto dele. Eu vou dar eco. Olha. Esquece, esquece. Eu compro só arma. Já estou a ver, já estou a ver. Estou a ver. Não, eu tenho em armas. Vou juntar então. Compro só arma. Ele disse Raspi, foi? Raspi, então. Avança em mitos. Agora bem, um... Pois, eles estão com menos um, acho. Quantos passaram? Quantos passaram? Um. Só precisam um. um. E aí, vai o carro, gajo. Come on. Kill the guy. Que help. Vai, vai, vai. Vem no carro. Vem no carro. OK? Vai plantar. Comprimente. Eu não lembrava, eu quero em que tinha a bomba. Outro show to the tunnel. Oh Antonio, não estes a fazer isso assim. Ok, mas tu não Faltam dois, não te esqueças É para a pistola Está um atrás de mim, um short Um short Estou ao window, vou olhar no window Estão no mid Double door Smith, ele vai para aí António, ele vai para aí para as escadas Olha para as escadas Espera aí, espera aí Olha para as escadas Estive a short com a TNU Se ele tivesse um tiro na cabeça, já tinhas isso Foi? Foi com a TNU Bora, vai Olha, a Trollface ensinou uma minha Lúcia Domingos O quê? O Trollface ensinou Ah, ok Isto é Tuga É, sim Epá, vamos... não sei Eu vou ver quantos é que passam Eles já estão cinco, eles já são cinco E é, o António vai ver quantos é que eles passam no mid Ora bem, um, dois... ai Jesus Ok, passou um Ainda está alguém no mid? Não, acho que não Não, acho que não Onde é que vocês estão a morrer? Ok, morreu no turno, mas já... 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 Então pessoal é long People é long, what shot E CT? Tu iria long Oh, carasso Fogo Tu guys é long mid Tão mid, tão mid Tão mid Tão mid, vão mid Tão mid, já Ok, vou tentar surpreendê-los Esconte aí, esconte aí Esconte aí Esconte aí em baixo Perfeito What shot is short? Tinhas o quê? Tinhas que arma, António? Eu tinha uma da Lua Pois Tinhas que arma Tinhas que arma Tinhas que arma Tinha que arma Não, 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 não Desculpa, não Desculpa 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 Ok, caga 3500 Portanto, tem dinheiro para o mar deludor Tinha de fazer reload Tá aqui o mar deludor, eu não preciso comprar É, obrigado GG Compre-me uma capa Compre-me uma capa, se achava Não tem skin Não fala mal, também não tinha skin nesta. Tem que ter uma P90 com skin, viste que estou a usar tanto. Sim, sim, olha, o Slendy pelos vistos comprou uma skin para a P90. É uma Guardian. Guardian não, Leather. Não é Guardian. Mas calma, calma, vou flashar, entra. Já devias ter entrado. Leio com a flash numa das outras. Matei um e morri logo a seguir. Ih, fogo, essa flash aí... Entrei, 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 entrei. Dois, 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 dois. Não, não, não. Vou dizer uma coisa, António, se não consegues fazer assim tão rápido, é preciso usar a pistola. Eu ia usar a pistola, mas não foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu sou a bomba. Ok, hum... Alongo outra vez? Não sei, não sei. Vamos ver se calhar? Ou não? A ideia primeiro é ver o no mid. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Entra B, entra B a rushar. Entra, entra. Entra B, entra B, entra B, entra B, entra B. Ok Já mataram o gajo do tunnel Falta lá outro Um outro no tunnel Não tem granada, espera aí Mas atira lá para dentro Um cara no CT Estou a ir Ok Ok Conseguiram roubar aqui o fogo Bora, 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 foge, foge Let's go, let's go O que que foi? Eu queria, estava para a queimada Alguém apanhou MPP, é? Foi por desarmar a bomba Ainda faltava um gajo Não percebi nem que ele estava Devia estar short Ou devia ter assistido da ronda para não morrer Sim, sim, mas não sei em que se ter um MPP Estava a escondir Eu acho que... Ora bem Não sei, mano, vamos ver a mídia Sim, mídia Quantos é que passam? É difícil ter micro Dá ajuda bastante por aqui É Só que também ter um micro Que faz aqueles borulhinhos todos e caracas É o micro que é? É o micro que preciso Foda-se Foda-se Vamos, 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 vamos Ok, ok Foda-se, mano, como é que estou forte? Anda, da costa Cuidado com as costas, algas Ah, algas Da costa já pela, pela base Quatro Quatro stickers nessa capa, fogo Ih, somos só dois, carasso Ah, não, não, não Mete a foca na mão para correr mais rápido Vem Foda-se Foda-se Só tantos Masca as mães Ah, vai-lhe desarmar, esquece Posso ganhar não Nice Não chegou, não chegou Nice Muito bom, muito bom GG Pai, eu sou um rank mais superior Parecia manteiga ao mano Mais superior, gostador Então, tá, tá certo Mais superior Se fosse mais maior grande é que era Mais maior grande era bom Vou fazer um giveaway de uma bomba da costa És o vencedor Temos que ir então Ah, não sei, veja um mid Veja, veja, veja mid Tipo, ele ainda há pouco disse quantas eu tinha passado Não, não disse Nem vai dizer Quanto passaram Como assim? Tipo, quantas passaram para B Não sei, não reparei Não eras tu, era o outro Ah, behind the stairs Espera, espera, espera Está aí, está aí, avança Bem jogado, bem jogado Vamos, vamos Está um aí dentro disso Para o chão, para o chão, para o chão, para o chão Para o chão, para o chão, para o chão Boa, boa, boa Posso plantar? Podes, podes Ah, vou Estava a carregar no E Deve querer ver a bomba Não está longo Vamos jogar bem, tipo Não está longo Sim, mas vai gostar da parede a ver Veja um short também Está aí ou está short? Mano, tu não vais de cocares, meu Vai de shift Acho que já foi mid Deita atrás desta porta Está bem Mas cheguei a ver Já é, eu percebi Já não deve ter tempo se calhar Veja a CT Veja a CT Deverá ele dar uma chine? Veja a CT da costa Veja a CT da costa Ah, CT não é isso O que é que faz? Foi para o outro lado Vamos, vamos, vamos Fogo Ele está a mid 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 em que sitio? Estava mid Tipo do B E ir para o CT Então é, CT Mid Ok Está fixe Está a correr bem Está a correr bem Tens é que matar mais Tens é que matar mais Tens é que matar mais Mas também eu não estou a morrer tanto É 3, 0, 4 Até está bom O que? O que ele disse? Não percebi Vamos Vamos Ele disse para irmos onde? Acho que ele disse para irmos B Não é por nada Ok, ele foi A Portanto é para ir A Não, 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 não Vem para aqui, não, não Vem para aqui da costa Recua Recua, recua, recua Vai, 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 vai What? Está aqui onde? Está aqui do túnel Do mid Cuidado Isto Duas e eu lago Um de todos Um dos e a W Só naquela Não vão a longo assim Tu me parecem os mochinhos Todos juntos Então eu vejo lá É que se eu sou precisado de ajuda no short Vocês estão todos de longo Está tudo long Está certo, está certo É o por um wol Vou Estou a ver CT e Mid Ok, ok Se…rá um short Tá um short Um pequeno. Ei, não olhe para explosões. Alguém quer uma AW? Eu não. Eu ando a treinar com a AK, o AIM, para ver se... Por acaso também tenho que treinar. Mas ando a treinar com o AIM, claro. Você quer B? Ah, sim. Fazemos uma mistura. Vamos para onde nos apetece. Vamos B. AB? Está bem, ok. Eles estão B. Um atrás de nós. Um atrás de onde? O que? Onde? Não sei. Um atrás de onde? Onde? O que vai aparecer no túnel é zero. Vem plantar, vem plantar. Não, mas vai a outra. Está um por trás. Vê, António. Vê a da costa. Estou a ver aqui um minuto. Sim, mas não te mostres. Ok, está aqui um. Achou. Estou menos de uma... Está um. Vem jogado. Cuidado, fica à espera de outro. Ok, deixa de estar aí então. Dá reload. Estou a ver o Tano. Estou a ver o Tano. Eu não sei se te faltam as bolas. Estou a dizer. Sim, sim. Imagina mesmo. Olha, vê a window. Ok, vamos. Ok. Eu sou ninja também. Acabei de matar um ninja. Estou cheio de gita. Estou cheio de gita. Eu tenho a bomba. Está a correr bem, por acaso. Por acaso. É o que me está a correr melhor da noite. Eles estão discutindo o que é ninja. Vai, vai António. Mata um, mata um. Foo. Go. Sai daí, sai daí da costa. Ok, vão a short ou vão... Sai daí, sai daí da costa. Sai daí. Tu és a bomba. É só por isso. Sim, mas... Oh, estás da boa. Esse cara está da boa. Quatro. Vamos lá. Ai, que puta de flash que eu mandei para cima de mim. E de mim também. Olha aí, olha aí. Mata um cois, mata um cois. Está aí da costa. Mata um cois. Reload da costa. 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 Eu estou... Vai turno, vai turno. Posso ir ver? Estão um nas escadas. Estão um nas escadas. Escadas. Calma, calma de disparar. Oh. Vamos lá. Vamos lá. Que tiro. Que tiro. Que tiro. Pronto. Olha. É assim. Acontece, mano. Está bem. Não podemos deixar que isto aconteça sempre. Claro. Vamos voltar-nos a organizar. muito forte. Meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Voltamos. A B pelo túnel Eu devo alimentar um túnel Um túnel, um túnel Um túnel Tipo, eu digo que levanta é porque Se queres correr demoras muito mais tempo Tu tens um shift, não precisas te carregar no control É só isso Uh, ok Let's go split Two guys are short, three guys are long, ok? Ok, eu vou short A bomba devia vir a long Ok Estão três long, three guys are long Don't go, don't go And B, and B Three guys are long Mas não deviam ter ido por aí Mas pronto Cuidado pelo flash Ok, ok Vem na plataforma Vamos clear Vamos clear B clear Vem B Vem B Vou olhar para a window Oh António, tu não tens de mira não faças isso Está aí outro, está aí outro, faz reload Estás ca... in... tunnel Vai tunnel, vai tunnel, não faças isso António Vai tunnel Vai entrar, vai entrar Ou então não Vai, vai, vai Não podem estar olhando os dois para o mesmo sitio Vai, 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 olha para o meio Da costa Da costa, olha mais para baixo Olha mais para baixo Que ele vai aparecer em um Boa, boa, boa Double kill Ok Não precisavas ter salto Salta Não é salta Ahm... Para baixo, para baixo, para baixo Para baixo, para baixo, para baixo Vai, faz, 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 faz Olha para a bomba Dá reload e olha para a bomba Perfeito GG Foi o único Cuidado, cuidado, olha para trás Ele pode estar aí Não, 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 não Ele foi para... Ele foi para... Ele foi para... Ok Ok Comprar as granadas Ok 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 Mas... António Aquela... aquele salto foi horrível Não precisaste ter salta Quer dizer o quê? Eu... eu... eu curto salta, é pá Sabe? Mas... Tu é que és melhor Tu és melhor É isso Olha, o troll face está a levar a bomba à frente Vai ser... vai ser surpreendido Agora Putz Estou... Tem... 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 Muito noob, muito, muito noob. Você conhece Richard Parker? Você conhece Peter Parker? Não, Richard Parker. Richard Parker. Ele é o tigre da vida de P. Você conhece Richard Parker? Ok, dois caras vão B, dois caras vão A long, um cara vê-me. Eu vejo-me. Vai B, vai B, vai B. Antônio... Oh, da costa! Então, então mano, vai B. Ok, ok. Aqui tá, tá bom, tá bom. Vai A, vai A, vai A, vai A. Não me faz nada. Estão A né? Tanta coisa. Estão todos CT. 4K CT. F***. Estão os 4 CT. Está um B. 1B. Aí, agora dá-nos uma Reps Azul. Completamente. Quantos foram A long? Alguns 5. Não, quantos foram A long? Da nossa equipe. Pois é, é o que eu estava a dizer. 2J long, 2B. 2B, 2 guys B, 2 guys A long. I see mid, ok? I see mid. Da costa, não vai mid. Vai long! Antônio! Antônio nada, isto tem pankou, pá. Hã? Isto tem pankou o CS. F***-se. Podias ter dito mais cedo. Eu tomei o que eu estava a dizer. Bom B, help B. Só falta 3, meu. Nice! Nice! Está aqui a bom B. Ok, the last. Bem jogado. Bem jogado, troca. Não vais, não vais, não vais. Está a CT. Não vais, não vais. Não pux. Não. Bem jogado, troca. Mas ele quer fagar muito. Vamos lá comprar a penugenta. Olha, temos um bote, WTF. Será lá? Claro, sou eu. Ah, sim. Então, mas o que aconteceu? Foi o... Ipacou, Ipacou. Ok. Tens 3 minutos, não te esqueças. Não sei, certo. E agora é o fã. Onde é que eu não respondo? Poxa. Esse gajo está a saber puxar. Não puxe, não puxe. Fica atrás das caixas. Fuck. B, B. B, 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 B. Eu sei. Cuidado, mais dois no túnel. Eu sei. Tutano. Vai tocar, vai tocar. Vai tocar. ience. What the fuck. Foi-me puxar ali. Como é que é possível? Foi-me puxar. Obrigado. Sorry. Bora lá. Eu acho que vou ter de fazer eco, mas temos uma boa ronda ou temos de fazer eco? Tony, já todos conseguem entrar não? Eu vou entrar agora. Não me puxe, não me puxe, só troll, não me puxe. Eu vou meter smoke, não me puxe. Eu acho que eles vêm a ver. Onde ganhei? É claro. Dois. É claro. Oh, desculpa, desculpa, desculpa. Quanto há, certo? Não, desculpa. Tudo se foda-se. Caraca. Bem, 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 bem. Ainda são três. Nenhum dele joga muito. Estou a entrar agora. Deve ter para ir, nove mil. Nenhum. Sorry. Bem jogado, foi bem jogado. Ainda assim consegui matar três. Fogo. Oh, eco. Ok. Não, desculpa. Quando passas no mid, saltas sempre, ok? Ok. É para não levares com um tiro no meio da testa. É para não levares com um tiro no meio da testa. Flacharam um B. Flashing B. Também flacharam um A. Outra. Flashing B. Fogo. Jesus. Mata um, mata um. Não consigo, espera. Foge, 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 foge. B, 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 B. Então, António, como é que é? Estava aqui um. Tu B. Fica olhando para as portas. Fica olhando para as portas. Fica olhando para as portas. Bom B é B. Vai passar um nas portas. Fica aí, fica olhando. Está um double door, mid. Tch. Esse gaste tem uma faca. Qual? Uhum. Agora consegui uma faca, fólico se a sério. Eu não tinha visto. É, está dois oito. Pois, nossa. Temos gegen oчеiro, Special, que porquemos. Então pronto, vá. Bora lá. E tal. Ih, ainda consegui o meu lenço. O que? Ainda estou no meu lugar Estás-me a ver? Eu morri Que fogo Quando fores ao longo Metes-te atrás dos barris E outro mete-te atrás dos barris Deixa eu ver, deixa eu ver Boa, boa, boa 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 Me, 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 me! Mini? Ele estava dizendo Mini! Ah, Mine! Foi eu! Minecraft? What the fuck? Minecraft? Estás mesmo para ganhar uma ronda. Vamos tentar continuar. Ouuu! Não puxem! Não puxem! Da costa, encostas a parede do lado esquerdo! Não, não! Aquela! Aquela! Do outro lado! Ao pé da rampa! Estou-te a ver no mapa! Atenção! Ah, já não vem mais ninguém alonga! Eu vou pelo chão! Bebebebebebe! Aquele daqui! É short, é short, é short! Estou short! Double scope! Vai short, vai short! Já estou, já foi morto no short! Ele é short! Cuidado! Mas ele não tem bomba! Eu acho que ele não tem bomba! Cuidado o tenão! Vai long! Vai long! Vai long! Cuidado atrás das portas! Tem no pit! Bom bis aí! Bom, bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Minha turn! Nice, nice! E aí! Eu não posso ver se o gajo tem faca ou não! Quem é ele? Onde é que ele está? Está ali! Estou indo a long! Eu vou short! Ok! People in tunnel! People in tunnel! Ele vai para a janela! Putz cá! Vai ver se em que estou a parede! Deve ver se em que estou a parede! People in mid! Ele vai para a janela! Acosta! Olha para ele! Está do lado esquerdo! Desculpa Tim Só mais duas e ganhamos O que é o B? Não me puxe, não me puxe, eles vão entrar Ai, fui morto, onde que eu nem vi É B É B António António é B Ei, está bem Tu me és dar a volta para trás Vamos botar Estava a ir pelo coiso Deixa eu ver Sim, vamos botar GG Ai lindo Calma, calma Eu já vi quatro gajos Ai Maninja e você Desculpa Meta ai Ai Maninja, Ai Maninja Vamos, toma ai Sim, sim Foi estúpido Vou eco Hummm Ah, pen veta Perdão Hum, não vou eco Não vou Vou comprar uma arma minha Eu não sei para onde vou, acho que vou B Vai B Vai B vai B vai B vai B vai B Salta 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 Vem jogar Vou indo Ok, dois e long Bomby E long Bomby E long Bomby E long Comidem ele Não sei se este era bom Estavam no short e estavam depois das double doors. A short. Cuidado. Assim eles ganham. Eles assim ganham. O que? A próxima vez... Não percebi nada. A seguir nós... Nós tipo... Botemos... I'm going long. Não, não, faz o mesmo. Faz o mesmo que fizeste agora. Desculpa, eu vou B. Desculpa. Não, não precisas pedir desculpa. Não, porque eles já podiam estar a mudar as posições por causa de mim. É short, é short, é short. Volta para trás, António. Volta para trás. Vou ir. Ui, flash. Não vejo nada. Bom B, bom B. Porra, porra, porra. Bom B. Sai daí, António. Pega ele. Bom B. Não vejo nada. Double doors. Window, window, window. Pistola. Ei, o cara já sabia que eu estava aqui. Mid. Sim, mid. Por cima de ti. Está aqui. Vai aparecer no window. Window. Tunnel, vai para o tunnel, vai para o tunnel. Não vais para o tunnel, fica à espera que eles saem do tunnel. Vem, window, vem window. Vem, window. Yeah, já está. Mata o gajo. Fica, 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 fica. Fica, fica, fica. Ai, não. Ah. Ai, mano, que cagões, mano. Fogo. É o que eu digo. É assim, na boa, mano. Mas é o que eu digo de jogar com noobs. É isso mesmo. É que os gajos não conseguem mexer-se logo. Está a ver? Neste caso o gajo ficou a recarregar. Ai, tal, vou recarregar. É mais fácil. Ok, mano. Ok, mano. Vai, vai, vai. Salta, 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 salta. Ah, está bem para aí. Onde é? Olha para o tunnel. Oh, man, in long. 2x long. Puxa o short, puxa o short, puxa o short. Puxa o short. Ouviste, António? Puxa o short. 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 Ajuda, ajuda, ajuda. Eles vêm, eles vêm. Anda para trás. Bom B. Bom B. Bom B. Bom B's B? Ah, boa. Vai, 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 mata o gajo da bomba. Mata o gajo da bomba. Se tiveres kit, fazes defuse. Mata o gajo da bomba, rápido, rápido, rápido. RÁPIDO, MAN! O outro está lá fora, o outro está lá fora. Não tens tempo. Foco, fooco, fooco. Espera. Continua a olhar para o mundo. Caga, 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 caga. Caga no resto. 3, 2, 1. Nice! Aguenta, dá save. Não puxa, não puxa. Estava a fazer o contrário, mas pronto. Não puxa, não puxa e eu vou puxar. Só falta mais um. Só falta mais um. Já tínhamos draw, portanto. Draw é um empate, é um bom empate, portanto. Só falta mais uma condinha. Eles têm agora a pressão. Não puxa, não puxa, não puxa. Prepara-te. Prepara-te. Prepara-te, ouviste? Sim, sim, sim. B, B, B. Não, não, mano. 2B. Calma, 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 calma. Prepara-te para os passarem no meio da smoke. Estão um CT. Estão um CT. Nice. Filha, dá mãe. Está aí, está aí. Está um CT. Oh, não. Está um BBB. B, 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 B. Após a caixa. Após a caixa. António, pistola. Pistola? Nós ouvimos. Mas ele está, acho. Portanto, o tiro não vai para ele. Ai, caralho. Eu não tenho armas para usar. Vamos, pessoal. Você pode fazer isso. Vou usar a dupla pistola. Estou digestível. Ele está. Estou sensível. Não, não, não. Não faças nada disso. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha nisso. Vamos tornar não. Outroنão é longo é um CT. Bom bater não. Bom B. BomB é longo. Bom B. BomB é longo. Não porque deixa isto, meu. é a pior coisa, mano. Pronto. Por que é que desxeste? É a pior coisa, mano. Já ganharam esta round outra vez. Eu não acredito que ainda vamos empatar isto. Ai, era tão mal. Mata pelo menos um. Bora, 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 bora. Ai, não acredito. Por trás, por trás vem um. CT. Aponta para cima. Boa. Eles vão ao short. Vão tom e dois. E não acredito que estamos perdidos, mano. Epa, bora lá, bora lá. É sério. Não tenho arma, não tenho arma. Vamos ver. Comprei o defuse kit. Pelo menos. Ok. Ah, é LP long. Go B, go B, go B. É. 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 É um B, para certeza. E ninguém está long, caralho. B, 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 B. 4B. 4B, mas a bomba não foi bom. É um melhor. Ok. Foi o que? Vou morrer, caralho. Não acredito. Ai. Ai. Meu Deus, bom trabalho. Que bom trabalho. Eu te amo. Oh meu Deus, eu te amo tanto. Sabes Richard Parker? Poppy Games. Sim, eu sou Poppy Games. Vamos ignorar o gase. Oh meu Deus. Espero que tenham gostado, foi um empate. Tínhamos tudo para ganhar e deixámos tudo a perder no fim Mas ok, acontece Despeço-se aí, malta Pronto, é isso Até uma próxima e tchau Tchau Partem-se bem, pessoal, e até ao próximo vídeo Tchau